Esqueci, o Cleverson tá mandando pra sua loira, que tá lá no Rio Grande Amado, que cidade lá? Lá em Shangri-La, Rio Grande do Sul, Dona Eliane, tá curtindo pela live aí, o programa Rostrosan E o Cleverson tá mandando pra ele especialmente, é claro E eu também mando com todo carinho e respeito a todas as loiras, que essa música foi feita pras loiras Nada contra as morenas, mas essa foi feita pras loiras E também pra uma loira muito especial, que tá lá em casa, ouvindo a nós, Dona Mari Lúcia, segura aí É verdade Então vamos sapecar essa? Sim, vamos Loira querida Peço agora que escuta estes versos Nesta valsa chorosa e sentido A falar da pessoa que eu amo Que é a maior razão da minha vida Sem ela eu já teria morrido Você é minha loira querida Sem ela já teria morrido Sem ela já teria morrido Olhe de mim Esse teu jeitinho tão prazer Prazer e alegria Esse teu jeitinho tão bonito Dá conforto, prazer e alegria Por você passou qualquer coisa Pra te dar mais felicidade Enfrentado a uma mata selvagem E buscava a flor da longevidade Vale a pena qualquer sacrifício Mais de vez juntos pra eternidade Vale a pena qualquer sacrifício Mais de vez juntos pra eternidade Eu discordo do que falam das loiras É bobagem o que diz esta gente Não dou bola, isto é conversa piada Eu sei que você é inocente Você é minha loira querida Mais bonita e tão inteligente Você é minha loira querida Mais bonita e tão inteligente Cada um oferece Esse teu coração Já pediram Se tem troco por outra E a resposta foi claro que não Já pediram Se tem troco por outra E a resposta foi claro que não Amanhã a reserva do Iguaçu nos espera Eu não quero jamais te perder Quando eu penso nisso Me apavora Mas se um dia eu deixar este mundo Para Deus faça um pedido agora E não deixe nenhum pra depois Leve eu e você nessa hora E não deixe nenhum pra depois Leve eu e você nessa hora Segura aí Antônio Cruz Me prendi no teu lindo olhar Adorei o teu corpo mulher Desejei os teus olhos vermelhos Não deixe querida sofrer em ti Os lamentos que saem do meu peito Envolver nessa vontade louca De abraçar o teu lindo corpo Queimar os meus leitos Te beijando a boca Me abraçando dirás o que eu digo Me abraçando ouvirei o que dizes Põe de lado E a cada momento seremos felizes Toda chaga que trago no peito Teu amor perfeito para a cicatriz Sucesso Meu jeitinho de andar me provoca Esse modo de olhar me enlouquece Esse lindo sorriso Meu anjo Meus lábios de mel Aos meus apelestes Vem agora, meu bem, vem de festa Dar um fim no meu louco desejo Meu amor, tenho amor pra te dar Começando agora Com o primeiro beijo Quero ouvir Tua vozinha louca Se afogar dos meus beijos de amor Esquecer O mundo lá fora Onde há beijos Os preconceitos E depois não precisa ter medo Guardar em segredo Por onde eu vou Cai agora em meus braços Querida Meus cabelos Quero acariciar Põe as mãos com carinho Em meu rosto Chorando de amor Meus lábios Deixar Os meus versos Vão finalizando Fala agora Com os olhos pra mim Eu entendo É a mulher que decide Vai fechando os olhos E vendo o que eu vejo Quero ouvir Os teus olhos Que falam Quero amar Nesta boca Que rir Adorar Esta face rosa Senão Meu amor Eu não saio daqui E depois Se quiser ir comigo Lhe darei abrigo Viverei pra ti Eu não adeus